Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite meus amigos Estamos saindo aqui da ridinha, do viaduto Acabou de deixar a ponta aí, Nilton Navarro, vamos pegar aqui A nossa direita, pra gente pegar a doutor João Medeiros Filho Na Zona Norte Vamos filmar pra vocês aí, até Nova Natal Essa curva aqui é perigosa Direto aqui ó, praia da ridinha E aqui a gente pega a direita Na famosa Estrada da ridinha Ali segue Pra pegar Moema Tinoco E aqui a gente vai Sentido BR-101 Aqui é o Rio Doce Tem a pontezinha aqui do Rio Doce ó Nesse escuro aqui fica o Rio Doce E do outro lado a maré Onde o Rio Doce mistura a água com a salgada E vamos em frente meus amigos Sempre lembrando de deixar aquele likezão pra nós Isso é muito bom, isso ajuda muito viu meus amigos É de graça, mas pra gente é valioso Se você caiu de paraquedas e não é inscrito É só apertar nesse nomezinho embaixo aí ó Escreva-se É só apertar meus amigos Apertou, você vai acompanhar todo o nosso trabalho Todo dia tem vídeo no canal viu Se você quer receber as notificações É só apertar aí no sinozinho pra todos Todo dia quando a gente postar o vídeo vai aparecer pra você aí Mas a gente tem vídeo todo dia no nosso canal Tem bastante vídeo aí pra você pesquisar Muitas ruas, muitas viagens Pra você curtir aí nosso canal Três meses sem sair de dentro dele viu Tem muito vídeo mesmo Esse sinal aqui Sempre dá esse trânsito É o sinal da Moema Tinoco 27 graus 27 não 33 graus tá fazendo agora em Natal Viu meus amigos 33 graus Tá só o queijo 18 horas E a temperatura é essa 33 graus É o que o reloginho ali tá falando viu Não sei se ele tá mentindo Zona Norte do Natal Aqui quando chove meus amigos A lagoa é grande viu Arruma de areia aí No asfalto aí ó Por que isso aí Josinaldo? Porque quando chove Essas ruas daqui de cima A direita não é calçada A água traz essa areia Todinha aqui pro asfalto Sempre, sempre O pessoal tem que tá tirando aí Senão Não passa carro viu E quando chove Aquela lagoa Pra quem é da década de 2 mil Noventa e nove Noventa e oito Lembra que aqui É a subida da Choque Subida da Choque A Choque ficava aqui A nossa direita Hoje a Choque Está ali na BR-101 Quase em frente A Guararape Hoje o trânsito está bom aqui viu Não estou vendo o carro Isso aqui é milagre Realmente é milagre Vou pegar aqui Vou pegar aqui A direita Pra mim pegar lá na frente Avenida da Pompeia A gente deixou aí a doutor João Medeiros Filho E vamos aqui em frente A Pompeia A gente não pode pegar ali na Doutor João Medeiros Filho A Pompeia Porque é contra mão viu Não pode pegar a direita É contra mão Aí a gente tem que pegar ela lá na frente Porque lá na frente Ela já é mão dupla Só é contra mão A entrada ali Uns 300 metros Vai entender Você pegando ali no sinal Você pega aqui essa rua Chegou no final dela É só pegar a esquerda Que você vai sair na Pompeia Aqui no Super Show Você sai em frente O Super Show Aqui ó Que é bairro Potengi Pode ir direto aqui Que a gente vai sair Na Pompeia Minha esposa que fala Esse homem conhece cada buraco Aqui a famosa Pompeia Pronto Daqui pra trás É mão única né Pompeia meus amigos É uma das ruas mais movimentadas Da zona norte Da zona norte do Natal Tem a Pompeia Tem a Rua da Chegança Que inclusive A gente vai passar agora Viu Na Rua da Chegança também Acompanha aí até o final A Feira Livre lá Foi ontem No domingo Aqui na Pompeia Também tem uma Feira Livre No domingo Passa lá Eu vou mostrar pra vocês Qual é a rua Tanto é movimentada aqui De carro E de começos né Só tá faltando iluminação Olha como tá escura Tem uns buraquinhos aqui Com essa chuva Começou a aparecer Nas ruas buraco E aqui na Pompeia É famoso Esses buracos Sempre Sempre eu tô vendo Na televisão Pessoal dizendo Que tá aniversariando Que tá não sei o que Olha aqui Aqui é o centro da Pompeia Aqui a esquerda Fica a Rua da Feira No domingo Nessa rua aí Na esquina Desse supermercado Nova República Vocês estão vendo aí Que é muito comércio Tem muitos que já fechou né Pelo horário O movimento no alecrim Na cidade caiu muito De uns tempos pra cá Porque antigamente Não tinha esses comércios Na zona norte Tudo que você ia comprar Vamos no alecrim Vamos na cidade Hoje tudo que você vai comprar No alecrim Você encontra aqui ó Na Pompeia Na Chegança Na Boa Sorte E outras ruas aí né O comércio se espalhou Aqui tem muitos bar Pizzaria Aqui tem esse bar ó Lojas de roupas Deixa a mulher Vai correndo ali Sei que era assalto Moça correndo aí A menina Moça assalto A polícia Tava aí agora A polícia Mesmo em cima Era só gritar Eita Pompeia Véia Movimentada Agora me lembrei Da minha esposa Viu A gente andando Ia passando lá Na rua da Chegança Muito movimentada E essa Pompeia Muito movimentada né Ela pensando Que tava na Pompeia Pra vocês Verem que a Pompeia É conhecida né Veio até por engano A pessoa Eita Pompeia Pompeia Véia Movimentada Galera O centro é ali Onde a gente passou né Pra cá já é mais morto Já tem mais depósitos De construção Material de construção civil Tem supermercados Também Farmácias Mas É de uma ponta a outra Todo canto Tem um comércio Supermercado Eita Meu amigo Tava sentado ali O Alassie O Alassie É o homem Que faz aquelas arte Camisa Fachada De lojas O homem é bom Vamos pegar aqui A Rio Doce Já estamos Na Rio Doce Rua Rio Doce Não sei se é rua Se é avenida Pode ir direto nela aqui Que você vai sair Lá na Moema Tinoco Pega a Moema Tinoco Vai sair lá No viaduto da Ridinha Aonde a gente saiu Começou o vídeo Aqui a gente pega A esquerda Botaram esse poste Aí pra botar um sinal Já faz um tempão Até agora Não botaram Aqui precisa Viu Que aqui pra entrar Ninguém dá a vez Muito arriscado Todo mundo quer ir Aqui é a rua Que passa Enfrenta A Arena das Dunas Que Arena das Dunas Josinaldo Arena das Dunas É lá em Lagoa Nova Aqui é o Nélio Dias Ginásio Nélio Dias Tá ali ele Eita buracão O cara caiu dentro Essa doeu Tem um parque No estacionamento Do Nélio Dias Sempre os pessoal Botam aí Parque Circo Aí no estacionamento Como prometido A gente vai até Nova Natal Deixa eu passar aqui Desse cidadão Não Mas não vai chegar hoje O vídeo vai ficar aí Com uma hora De De rendimento A gente deixa aqui E pega aqui A esquerda Na Rua da Ciranda Rua da Ciranda Já estamos no Nova Natal Viu Nova Natal Vamos aqui direto Na Rua da Ciranda Que é pra gente pegar O início Da Avenida Da Chegança Botaram esses postes aí No canteiro aqui A nossa esquerda No canteiro central Pra luz de LED Já está tudo instalado aí Não sei porque Ainda não acenderam Porque está precisando Olha como está escuro Antigamente A gente só tinha Essas luzes aqui Tradicionais Que ainda tem Essas luzes Amarelas Eram as melhores Do mundo Aí agora Apareceram essas de LED Essas outras Já não prestam Não clareia nada É desse jeito Viu É igual você ter Um carro Com luz amarela Você é doido Pra botar umas De LED Né Porque é bonita Clareia mais Mas é proibido Chegamos aqui Na rotatória Vamos deixar A rua da Ciranda E vamos pegar A direita Avenida Da Chegança Essa também É uma das Mais movimentadas Em termos de comércio Da Zona Norte Mas hoje Você viu o movimento A Pompeia Tá ganhando Viu Aqui é muito Movimentada No domingo No domingo Tem a Feira Livre Aqui A gente tem pareia Não Viu Pra você andar Aqui E a Feira Livre De Nova Natal É uma das maiores Viu Da Zona Norte Ela é aqui Nessa rua E nessa outra Aqui Até o final A Feira Pega Avenida Da Chegança Todinha Essa parte Aqui Onde a gente Tá passando É o Beco De Troca Beco da Troca Vai até A Rua dos Caboclinhos Até lá embaixo Vou finalizar Na estação Do trem Viu Estação do trem Do Nova Natal Vou pegar A esquerda Ali na frente Na Rua dos Caboclinhos Você que ainda Tá aí Assistindo E esqueceu Do nosso Like Meus amigos Mete o dedo Aí no Joinha Estrala Sem pena Vamos pegar Aqui A esquerda Na Rua dos Caboclinhos Rua dos Caboclinhos Aqui em frente Vai sair Da estação Do trem Isso é zona norte De Natal Meus amigos Já faz 30 anos Que eu moro aqui No Nova Natal Já tem muita história Para contar Viu Quando a gente Chegou por aqui Em 94 Era só mato Meus amigos Mato e areia Né Essas ruas Tudo era areia Do lado direito Aí Que é o loteamento Boa Esperança Era só mato Aí do Boa Esperança Já veio Norderlândia Jardim Progresso E foi criando Já está lá perto Da BR-101 Viu Sentido Extremóis É assim mesmo Enquanto mais tempo Vai passando A zona norte Vai crescendo Daqui a pouco Daqui a pouco Não tem mais Para onde ir Não Viu E ali na BR-406 Já vai Se aproximando De Cearamirim Já passou De uma saranduba Chegamos aqui Na estação Meus amigos Só tenho a agradecer A vocês aí Que acompanharam Nosso trabalho E vamos finalizar Aqui na Avenida Cidade Praia Cidade Praia Aqui direto Vai sair na BR-101 Viu Aqui em frente Da Sentida Extremóis Muito obrigado A todos Aquele abraço Fica todos com Deus E até o próximo vídeo